Vamos lá, vamos lá. Opa, Man Health 2F, vai. Completou? Aê! Completou. Show de vocês. Galera, só pra avisar que isso aqui vai ser uma livezinha rápida porque eu tenho que ir pra academia. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, job. Well done, well, vamos lá. Ó, é o seguinte, pra galera que tá chegando aqui na live, que tá vendo esse vídeo aqui, já vou avisar. Eu vou jogar as fases da galera que me mandem lá, me marcam no Twitter e me mandem lá qual o código da sua fase. aí eu jogo, manda aqui no chat não porque eu não consigo ficar lendo é meio confuso esse negócio aqui, então manda lá no chat, no chat não me marca no twitter e eu vou jogar se for legal eu trago no canal, beleza? é assim que vai funcionar, eita aqui é da cobrinha aqui é da cobrinha Snake, mas que é o nome daquele jogo lá que tinha no celular antigamente? Cellulite daquele aquele minigame que ficava tocando a música full release, qual o nome? dessa cobrinha aqui, Snake, não sei das quantas né tinha nos celulares ah, maneiro peguei aqui é um trabalho de paciência patience just a little patience yeah um pouquinho de patience, vamos lá paciência aqui, opa quase que eu ia me ferrar e aqui você tem que ficar bem ligado no que está acontecendo tipo aqui não deu pra pegar, é a vida aqui é muita paciência muita paciência oh oh wow, quase fácil demais nível 2 é muito fácil eu sabia eu sabia que ia ser fácil mas pronto, tá aí show de bola show de bola muito boa essa fase gostei isso aqui, isso aqui é nível 3 Swinging Claw Scape cara, eu acho que eu fiz uma parecida com essa aqui vamos lá, vamos lá nível de dificuldade é tensa 3, não é 4 mas é 3 3 já é meio complexo tem que quebrar a cabeça vamos lá, vamos lá então vamos quebrar a cabeça ah, você tem que chegar ao final sem tem que chegar ao final sem usar garra isso, não quero usar garra ah, é por causa disso aqui filho da mãe maldito não, não passa direto, passa direto, passa direto não, 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 não não pode desagar não pode desagar passei direto ah, droga maneiro, fase bem feitaça gostei esse gelo aqui, aqui tá matando peraí ah, droga vamos reiniciar tem que reiniciar não tem jeito se você se você for atingir perde uma vida, né aí já era putz não posso usar claw claw os videogames sempre ajudando, né eu comprei um negócio ontem eu comprei um negócio ontem na Amazon USA Amazon dos Estados Unidos eu precisava de uma garra ah, droga eu precisava de uma garra e aí eu falei como é que será que é garra em inglês eu sabia mas eu esqueci aí eu lembrei do Super Mario tá aí aí eu botei lá na Amazon pra fazer a pesquisa e eu descobri que eu queria uma garra uma garra pequena que eu precisava não putz quase não ah não, cara give up eu perco vida também eu perco vida eu perco vida eu perco moeda maldição ai ai de novo ai 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 seca-se o da mamma mia mamma mia digo eu vamos lá de novo vamos voltar aqui you want the job claro vamos lá swing claw escape de novo não é possível cara é difícil mas não é possível tô meio mal aqui na cadeira deixa eu também me ajeitar aqui vamos lá swing claw escape vamos lá sem usar a garra deixa eu passar direto não, não, não opa caguei 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 demais isso aqui é muita habilidade no Mario muita habilidade muitos anos na vida sai claw pera tira essa caveira daqui pronto essa caveira o que será que tem aqui em cima pra onde vamos pra cá ele já põe ali da maldade pra você escorregar e ir lá vou devagarzinho que eu não sou bobo aí peguei dezão e agora por cima tem que ser por cima não tem jeito deixa ele voltar pera caraca é nível de dificuldade 3 mas não é tão difícil assim a ponto de sear meu Deus não é dá pra passar vamos devagar eu ia descer na varada mas não vou não mentira eu passei escorregando roubo ladrão total aí não aí 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 isso aqui é esclacho ah mas a garra não vai descer tá tudo bem peraí vamos devagar olha o cachorro fantasma deixa ele jogar um cachorro queremos dez queremos dez peguei o dez até que é tranquilo galera tranquilo pensei que fosse difícil vai joga 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 não cai na cabeça não passei aqui passei correndo ok não passei correndo aqui eu vou passar por aqui não quero nem saber deixa cair esse aqui não atira peguei não me pegou. Meu Deus. Fase irada, mas é difícil. Yes, passei. Caraca. Achei que não iria conseguir não. Maneira, maneira, maneira. Gostei. Muito boa fase, modo história. Sensacional. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, nas redes sociais. Não esquece também de deixar o seu like e o joinha. Eu sou a audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.